Namastê, muito bem. Estamos continuando agora a falar um pouco sobre o Diotis e qual é a finalidade, como funciona uma sessão ou um programa de autoconhecimento através do Diotis. Bom, então, como eu já disse no vídeo anterior, a proposta do Diotis fundamental é ter mais consciência e clareza sobre a nossa trajetória kármica e isso envolve muito a marca, o código energético, o nosso mapa kármico que se dá no nosso momento do nascimento. Via de regra no momento da primeira inspiração, mas basicamente de uma maneira mais simples, no momento onde na tua certidão de nascimento tem o horário do teu nascimento. Se você, por acaso, não tiver isso na tua certidão de nascimento, porque você nasceu em um ambiente onde isso não estava sendo registrado dentro de um hospital, também não tem problema, porque há outras formas da gente chegar a essa informação. Fica tranquilo, tá? Bom, então, a gente falou no vídeo anterior sobre como o Diotis tem a proposta de fazer com que a gente se torne mais consciente das nossas propensões kármicas e, a partir dessa consciência, tomar decisões e ações sobre quais padrões de comportamento a gente quer repetir e quais padrões de comportamento a gente melhor não repetir, quais padrões kármicos que a gente deseja cultivar e quais que a gente não deseja cultivar, no intuito de se sentir com mais paz mental, com melhor funcionamento fisiológico e também com mais integridade e sensação de plenitude, verdade, divino ao longo da vida. O divino, nesse caso, não precisa necessariamente ser um deus com uma forma física, mas se for também não tem problema. A ideia é o sentimento de que existe alguma coisa maior do que uma existência isolada e finita e sem sentido. Bom, então, dentro do Diotis existem alguns conceitos básicos que a gente precisa esclarecer em relação a uma sessão de atendimento de Diotis, seja através da internet ou seja presencial. O primeiro aspecto é a palavra que já vai ser traduzida para português, mas se você quiser escrever ela é G-R-A-H-A-S, Grahas. É normalmente traduzido como planetas, essa é uma peça, uma tradução de fato. A melhor tradução seria, assim, sequestradores, mas você não precisa ficar com medo disso necessariamente. A ideia é G-R-A-H, tem muito a etimologia daquilo que te pega e sem você conseguir resistir. Bom, então, nesse sentido, é a ideia da palavra sequestradores. Uma palavra menos, assim, traumática seria astros, sendo que tem dois deles que são exatamente eclipses, são pontos matemáticos, não tem uma densidade material tão nítida. Então, o Diotis entende que o nosso padrão kármico, ele é manifesto através de nove agentes, de nove grahas, que tem a função de capturar a nossa mente e a nossa fisiologia, mais adequadamente o nosso prano, para que a gente revivencie aqueles karmas que foram deixados em semente plantados no passado. Se esse tema está parecendo um pouco viajandão para você, eu peço para você assistir o vídeo anterior, onde a gente já falou um pouco sobre isso. Bom, então, a primeira coisa que é importante dizer é que todos os astros que estão no nosso mapa natal e nos outros nossos mapas que o Diotis tem, que a gente chama de mapas microscópicos, mapas divisionais, eles estão expressando o nosso próprio karma. Elas não estão ali nem, digamos, para a nossa benção e nem para a nossa danação. Eles estão ali, pura e simplesmente, como espelhos do nosso próprio karma. E o único objetivo fundamental desses grahas, todos eles, é trazer a gente de volta para o divino. Seja através de um algodão doce ou seja através de uma chibatada, o objetivo desses grahas é fazer com que a gente volte a perceber que por detrás de toda manifestação material existe um princípio de consciência que governa e que anima a existência material. E aqui a gente está chamando isso de divino, de otir. Aí pode ser chamado de atma, pode ser chamado de purushá, pode ser chamado do que for. O importante é entender que dentro da cultura védica existe a percepção de que existe um princípio divino por detrás de tudo. E o nome disso é relativamente menos importante do que o conceito em si. Bom, então, esses nove agentes kármicos, os grahas, eles estão aí para fazer com que o nosso karma do passado seja, floresça, brote no tempo adequado. A gente já vai mais para frente chegar nessa questão do tempo adequado. Mas, quando a gente estiver conversando numa sessão, eu sempre vou falar sobre o estado de humor do astro. Porque, normalmente, se você já conhece alguma coisa de idiota, show de astrologia, etc. É muito provável que você tenha escutado que o Saturno é um cara mau, que o Júpiter é um cara bom, que isso e aquilo, etc. Mas eu queria te pedir, encarecidamente, que você escutasse bem isso. Todo astro, independente se ele é considerado fofinho, bondoso, carinhoso, benéfico, ou se ele é considerado duro, áspero, rigoroso, chato, maléfico, todos esses astros, eles podem, no seu padrão kármico, estarem gerando efeitos mais confortáveis ou desconfortáveis. Isso depende muito do avasta, do estado de humor do astro. É, então, o estado de humor do astro está muito relacionado à posição de cada um dos astros em relação aos signos do zodíaco, que a gente vai chamar de rachas no próximo vídeo. Mas, aqui, o ponto importante é, é melhor ter um astro considerado maléfico, de bom humor, do que ter um astro considerado benéfico, de mau humor. Então, quais são os astros que são considerados maléficos? Que as pessoas, assim, quando ficam lendo na internet, ficam desesperadas. Principalmente Saturno, Rahu e Keto, que é, basicamente, o eclipse lunar, o eclipse solar, os pontos de eclipse matemáticos. Depois, ao longo do tempo, esses nomes vão aparecendo mais. Marte e Sol. Esses astros são considerados cruéis, clura, que fazem com que a gente aprenda o nosso karma, normalmente, levando uma pancada na cabeça, muito mais do que exatamente alguém conversando, te explicando isso docemente. Os astros que são considerados doces, agradáveis, são, principalmente, Júpiter e Vênus. E, aqui, eu não vou estar falando muito o nome e o senso deles, porque eu acho que, por enquanto, não cabe. E os astros que dependem é, basicamente, Lua e Mercúrio. E, no de outros, todos os grahas são referidos como entidades masculinas. E a gente vai ver, mais para frente, uma tal de Natchatra, são entidades femininas. São as mansões lunares, que expressam mais o aspecto psíquico da coisa. Mas, tudo bem, vamos com calma. Então, esses grahas, quando a gente estiver conversando sobre o teu mapa, sobre alguma questão que você esteja perguntando na sessão, a gente vai estar sempre ressaltando quais são os aspectos do humor dele. Se ele está se sentindo exaltado, hiper-excitado, se ele está se sentindo fraco, debilitado, se ele está se sentindo de ótimo humor, de bom humor, de vacilante, de mau humor ou de péssimo humor. Que é uma tradução, assim, em grosso modo, do que está escrito em sânscrito. Então, por exemplo, o Saturno, que é um astro tido como um astro cruel. Se o Saturno estiver de bom humor no teu mapa, as características benéficas do Saturno de perseverança, de estruturação, de paciência, de encarar os arguros da vida de uma maneira com força e determinação, vão ser fortes na tua vida. A capacidade de dizer não, a capacidade de estabelecer limite, a capacidade de fazer com que as coisas tenham que ser feitas no próprio tempo dela. Então, essas são características que o Saturno, por exemplo, vai manifestar se ele não estiver de bom humor no teu mapa. Se ele estiver de mau humor, aí toda a questão de baixa autoestima, de dores no corpo, principalmente nas articulações, de constipação intestinal, de ansiedade, de dificuldade em estabelecer limites, também uma sensação de aflição, pânico, dependendo do grau de mau humor e aflição do Saturno no mapa. Aqui foi só um dos nove, mas o mais importante é entender que todos os astros, inclusive os que são meio que demonizados na internet, tipo o Arro e o Keto, podem ser extremamente positivos para a tua vida, ou extremamente difíceis de lidar na sua vida, dependendo do seu karma do passado, e não são eles que estão fazendo isso contigo, é o seu próprio karma. E o objetivo do Diotr, lembre-se sempre, é por mais que no passado o teu karma seja, digamos assim, horroroso ou maravilhoso, o Diotr entende que você pode transformar ao longo do tempo trajetórias kármicas horrorosas em algo benéfico, e também se você vacilar trajetórias kármicas maravilhosas em coisas desprezíveis, de uma maneira assim, bastante em português. Mesmo que você tenha sido um genocida numa vida passada, isso não quer dizer que você nessa vida necessariamente vá continuar sendo. Significa apenas que você vai ter uma propensão a ter hábitos de comportamento genocidas, Diotr, mas isso não quer dizer que o teu mapa, que aponte isso, torne você um genocida, e nem que se você for um santo em outras vidas, necessariamente nessa vida você por definição vai ser um santo. No Diotr, os karmas, através dos grahas, ajudam a gente a perceber as nossas trajetórias, potencialidades, e fazer com que a gente cultive padrões de comportamentos que nos aproximem do divino, esse é o grande propósito do Diotr. E para isso, vão ter determinadas eras onde vai ser mais fácil que cada um dos astros capture a nossa vida, capture a nossa mente, no sentido de fazer com que aquele, dentro de um gaveteiro, que é o que a gente traz para aquela vida, aquela gaveta de karma, em determinado momento vai ser um dos nove, e os nove, a princípio, tem o teu determinado tempo de abrir a gaveta e tirar os karmas dali de dentro, para a gente vivenciar ele. Se esse exemplo ficou muito década de 80 para você, você põe o teu computador e a pasta dentro do computador com aqueles arquivos. Então, em determinada época da vida, cada uma dessas pastas vai estar mais acessável, e cada um dos arquivos que estão ali dentro vão fazer mais impacto na nossa mente, na nossa fisiologia. Bom, então, quando a gente estiver falando de grahas, dos astros, dos sequestradores, lembre-se sempre de que a posição deles no seu mapa, em relação aos signos, em relação às conjunções, em relação aos aspectos, em relação a um monte de pontos analíticos, vai fazer com que ele se torne mais ou menos, digamos assim, feliz ou triste, em termos de quantas coisas fáceis aquele astro vai, no geral, facilitar na nossa vida, ou difíceis no sentido de gerar sofrimento, etc. Ok? Mas um astro benéfico não necessariamente te deixa feliz todo o tempo, e um astro maléfico não necessariamente te deixa sofrendo todo o tempo. São só propensões que a gente tem que, ao longo do tempo, ir aprendendo a se desidentificar de uma maneira automática, para só agir naquele sentido do trem que a gente falou no vídeo passado, quando a gente sentir que é inteligente para o nosso futuro. Porque eu costumo brincar, mas, de alguma forma, falar sério nas sessões, karma, que com karma a gente se ajeita. Ok? Então é isso. Esse foi o segundo vídeo da nossa série, e, aos poucos, a gente vai desenvolvendo mais componentes que o Dioti tem no processo analítico de falar do nosso karma. Certo? Vamos lá para o terceiro? Namastê! Namastê!